Pois é, e com essa disparada nos casos de covid e de gripe no Brasil, farmácias alertam que estão faltando remédios antigripais e testes rápidos para a detecção do coronavírus. Os detalhes com Vitor Moraes. Nessa época, dezembro e janeiro, não é esperado um aumento de venda de medicamentos antigripais e antibióticos segundo a Abrafarma. Além do Tamiflu, os médicos estão prescrevendo bastante antibióticos que estão em falta em muitas farmácias de São Paulo. De acordo com o CEO da Abrafarma, Sérgio Menabarreto, a época para o aumento das vendas de remédios para gripe são nos meses de abril e maio. Óbvio que você tem uma demanda esperada e aumenta muito a procura, então você tem uma ruptura de choque a algum ponto. Então depende da farmácia ser muito... se ela está em um local que tem grande tráfego, por exemplo, se ela está ao lado de um hospital, isso impacta mais. Então não tem como dizer, assim, generalizadamente, o que está faltando. Nos últimos oito dias, em todo o estado de São Paulo, a rede Farmaponte vendeu 17 mil remédios contra a gripe. E todos os testes rápidos contra a Covid acabaram. Em novembro, no Brasil, a média era de 90 mil testes por semana. E em dezembro e janeiro, saltou para 170, 200 mil testes por semana. A gerente da Farma Ponte, Luciana Piloto, espera que novos testes cheguem até sexta-feira. Olha, acabou todos os testes, mas está chegando na quinta para sexta-feira. Para todas as lojas vai ser abastecido. Esse final de semana, com certeza, vai ter testes na rede. De acordo com a Abrafarma, na terça-feira foram realizados 44 mil testes rápidos de Covid em todo o país, sendo que 14 mil deram positivo. No dia 22 de dezembro, foram realizados 22 mil testes e 2 mil deram positivo.